É muito doido como a mente humana é um objeto fantástico, né? Como ela consegue vir do nada e questionar tudo. Eu acho isso muito foda. O que diferencia a gente dos outros animais? É a memória? É a ideia do nosso próprio fim? São essas perguntas? É capacidade de planejamento. É, né? É. Assim, na prática é isso, né? Desde o começo, desde a época do caçador-coletor. É, o caçador-coletor tinha técnicas, tinha técnicas para fazer ferramentas. Assoar em grupo. É, por mais que seja uma coisa besta para a gente, né? Tipo, você tem que pegar uma pedra, lascar ela com a outra pedra adequada. Uma outra que parece uma bigorna, que aí você vai fazendo e tem uma técnica de deixar ela no formato certo e amarra não sei aonde. E aí você vai e caça de um padrão tal. Tipo, são coisas complexas. E exige muito conhecimento do meio ambiente, né? Tipo assim, um caçador-coletor não é assim, tipo, sai a moda caralho atrás das coisas, né? Ele realmente tem que saber coisas, assim, que a gente não saberia. Mas ele sabe. Qual fruta pode comer? É, são conhecimentos que acabou que meio que se perderam um pouco, né? Que era passado também de geração em geração, né? Acredito que alguém tentou comer uma carne apodrecida, passou mal e aí aprendeu que se tem outros... Sim, porque, tipo, o ser humano acabou ganhando aí quase que um quilo e meio aí de cérebro, que é bastante coisa, porque a gente tinha esse estilo de vida que é extremamente complexo, que precisava de muita informação, precisava de aprendizado, precisava de, enfim... Precisava ter esse cérebro que a gente tem hoje.